Você não dorme de noite. Não apanha sono de noite. E tem uma infeção na garganta, como se fosse uma ferida. Tem uma dor de cabeça que não passa. E tem uma dor na cintura. E essa parte do seu estômago é entre o umbigo e a bexiga. É como se algo estivesse a andar lá e a doer. Estou a ver um espírito de doença atacar a tua casa. Onde está o teu marido? Meu marido está no serviço. Ele está doendo. Deve se esforçar e ir ao serviço. Ele tem anemia, anemia, crônica. E tem uma infeção urinária forte. Ele acaba de ser curado. E diga a ele que não vai precisar de pôr óculos no hospital. Os olhos dele estão curados à vista dele. Obrigada, Pai. E a partir de hoje, inclusive, irmã, o teu dedo, este grande, está curado. O teu sofrimento acabou. Muito obrigada. E as vossas dívidas estão canceladas. Muito obrigada. Eu semeio paz na tua casa. Porque por quatro vezes você vai querer carregar roupa e sair daquela casa. Quatro vezes. Este ano, por duas vezes, a querer sair. E guarda muita mágoa no seu coração. Porque o marido, quando fala do serviço, aquela cama já não é vossa cama. Um de um lado, outro do outro lado. Nem para te tocar, ele já não te toca mais. Não chore. Eu semeio paz na tua casa. E o teu lar está restaurado. E a paz, a estabilidade, a alegria estão restaurados. Obrigada. Seja abençoado. Está livre. Tchau, tchau.